E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, no vídeo de hoje vamos jogar mais uma ranqueada de Rocket League E é o seguinte galera, resetaram as ranqueadas, sim, exatamente isso Eu acho que o jogo tá muito baixo, eu preciso arrumar o volume dele, cacete Que raiva mano, calma, eu preciso me concentrar aqui pra não tomar esse gol de otário Eles vão bater? Será não? Beleza, eu consegui pegar aqui a bola, a gente vai montar o contra-ataque E na primeira chance, ô viado, aproveitar e arrumar o áudio Galera, é o seguinte, mudaram as ranqueadas, tá? Isso que eu queria falar pra vocês Aliás, isso é bem importante de se falar Cacete Tá, acho que agora eu aumentei muito esse pau, mas foda-se Pugou, golaço Mudaram as ranqueadas galera, e o que aconteceu? Resetaram tudo, então eu voltei pra 400 no meu nível de ranqueadas E acredito que todo mundo voltou, é como se fosse uma nova season, uma nova temporada, né? Eu não sei se vai ter tipo uma MD10, uma MD5, que nem tem outros jogos tipo League of Legends e Pans Mas o que eu posso dizer pra vocês é que realmente vai mudar bastante coisa, velho Eles colocaram o nível, então eu sou tipo prata 1, que eu vi no cena No final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que é A gente vai só jogar uma partidinha aqui, porque eu sei que vocês estavam com saudades Eu também tô com bastante saudade Eu quero colocar o Rocket League na minha rotina Eu acho que hoje pode-se dizer que eu jogo dois jogos competitivamente, né? Eu pelo menos tento jogar competitivamente, levo mais a sério Um é o Rocket League e o outro é o Hearthstone, né? Como vocês sabem, aqui a gente joga há um tempo, eu dei uma tunada no deck E eu vou voltar com tudo Eu queria saber, a real é que assim, meu canal tem vários públicos, né? Então tem a galera que assiste o Rocket League, tem a galera que assiste o Hearthstone E... cara, na moral, você que gosta de competitivo e que assiste o Rocket League Eu realmente recomendo que você procure um pouco de conhecimento sobre o Hearthstone Que eu acho que hoje ele é um dos jogos competitivos mais irados que tem Bolaço, velho Eu não fiz nada ainda, vocês perceberam, né? Eu tô só no gol parado Então eu realmente recomendo que vocês procurem sobre o conteúdo de Hearthstone Porque eu acho que competitivamente falando, são dois jogos bem diferentes e bem legais, assim, sabe? Eu tô conseguindo pegar os dois ao mesmo tempo E eu tô achando bem legal Lembrando, pra quem não sabe, eu tô participando do campeonato da Rocket League Todo final de semana e todo sábado, se não me engano, tá tendo jogo E eu não sei exatamente como tá sendo Eu sei que tá rolando lá no E-Brasil, W-E-Brasil Entrem lá depois que vocês vão conseguir ver mais algumas informações sobre... Esse campeonato! Bolaço, velho Tsubasa Não tem como defender uma bola do Tsubasa Tô ali meio Tsubasa Super campeões, velho Que lindo Cara, eu tô sentindo falta de alguma coisa Tá faltando música, sei lá Acho que não, né? É porque tá muito alto tudo Eu preciso equilibrar um pouco mais o áudio Nossa, eu fiquei só apanhando o áudio nesse vídeo, né, mano? Ih, caralho Ih, caralho Caralho, brother Ele salvou a bola dentro do gol, mano Eu, na real, tinha que ter rushado naquela bola ali Eu acabei moscando Ô, viado Boa time, saímos no... Ah, tomei um porradão Tá 2x1 ainda, porque o cara fez um gol contra Vacilou ali Bolaço Aí veio fácil também, né? Bola veio assim de presente pra mim Só... Tuf Tsubasa tentou tirar pela parede O Baker ganhou aquela ali E ela sobrou pra mim Aí foi só... Pá Cabecear no ângulo certo Ah, eu tô me focando um pouco no FIFA também Essa semana lança o Pro Evolution O Paz, né? E eu ainda não sei exatamente qual o jogo de futebol Não, provavelmente eu vou pro FIFA Eu gosto mais da jogabilidade do FIFA Mas eu gosto bastante do Pro Evolution, na real Uh, garoto Se eu pegar ele, eu tava no ângulo bacana fazer esse gol, hein? Então, é... Bacana, né? A vida tá boa Eu diria que, mano Essa fase gamer tá realmente muito bacana Porque a gente tá com muito jogo bom, né? Tá com muito jogo competitivo legal Muito jogo de campanha legal Então eu acho que... Bons tempos para ser gamers, jovens Bons tempos Ah, puta que pariu Sério, amigo? Caralho Oh, porra Eu quase ganhei a direção do gol Mas o brother acabou ajudando E eu sem querer acabei... Ah, não Ah, o que vacilo Calma Vamos tentar pegar Boa Dizem direitinho pro brother Ah, garoto Se não tivesse um defensor ali Esse gol ia ser lindo Ah, consegui jogar na parede Ela vai bater e vai quicar Eu vou jogar de novo Ela quicou de novo Quicou de novo Vem pro gol Belo cruzamento de bola Peraí A gente vai tentar pegar aqui no meio do caminho Ah, foi na direção do gol Eles tiraram pela lateral de novo pela parede A gente vai jogar aqui novamente Ah, consegui jogar Vamos ver se eu consegui ajeitar pra alguém Uh, garoto 3x1 Eu queria mostrar o rank pra vocês Por isso que eu quero Já que eu saco a partida Acabe Porque eu acho que é importante Pra vocês conhecerem o sistema de ranqueada Uh, eu ia salvar também De boa Ali a gente não ia levar esse gol não Opa Ah, o cara defendeu dentro do gol Aqui, ó Ah, joguei de novo lá pro meio Vamos ver se rola mais um Mais um gol Não, os caras tiraram Ok, meu time tá meio retrancado também Até porque a gente tá ganhando Não precisa ficar se arriscando de besta Consegui arremessar a bola um pouco na direção do gol dos caras O ideal é não deixar ela quicando aqui no meio Ah Boa, amigo Boa, que golaço Que golaço, velho Nossa, a assistência foi minha aqui, ó High five, jovens Ó, dei aquela levantadinha Parece até que foi combinado, hein, mano Ó os caras mandando Great pass Great pass Vou mandar um great shot Aqui, como é que é Ahn Não, não é no problem É great shot Great pass Não, great Nice shot Aqui, beleza Eu vou pro gol, né Porque eu nasci um pouco mais recuado Deixar a bola rebatida ali Cara, faz um tempo, a gente vai fazer uns 4, 5 dias que eu não jogo Rocket League, velho Eu preciso voltar a minha atividade Ô, garoto Agora deu ruim, hein Ah, eu tô jogando solo ranked aqui, tá Porque sim, voltou o modo solo ranked Então você tem o modo equipes na ranked Trios, né, na ranked Duplas na ranked E o solo ranked Boa, golaço Rapaz 5x1 Essa vitória aqui foi fácil E, cara, então O jogo, na verdade, ainda tá na season 1 Que eles chamam, né A temporada 1 Ela vai durar por mais alguns meses Mas daqui a pouco a gente vai pra season 2, né Que seria A segunda A segunda fase Tá muito louco Eu acho muito foda Quando eles começam a colocar um sistema competitivo bacana, assim E o cenário do Rocket League Tá realmente ficando bem fortalecido Tá bem divertido, né, mano Eu gosto Ai, caralho Que vacilo Você por cima dá os caras Mandando... Ups Ups Errou Ah Mano Opa Boa O cara dominou Ajeitou Ele teve calma naquela bola ali E eu tive calma nessa Jogamos na direção do gol dos caras Ai, cacete O cara apareceu na hora Nossa Ainda quase deu, mano Tá A bola saiu quicada aqui por cima A gente vai tentar voltar E emendar um porradão Não deu Ficou de novo Passei retão, moleque Nossa senhora Mano A bola vai quicando Pra um lado e pro outro Tá complicado Tá complicado Mas já vai acabar E eu vou usar esse vídeo realmente Pra explicar o modo ranked pra vocês Que eu realmente Acho importante Que vocês entendam Como tá funcionando Antes de qualquer coisa Beleza Vocês podem ver ali Eu ganhei rank points Subi 9 rank points E eu ainda tô na divisão silver 1 Ganhei uma... Caralho Ganhei uma bandeira A essa altura do campeonato Eu já tinha tudo liberado Enfim Ó, tem find new match direto Então você já pode apertar aqui Direto Procurar outra partida Mas no caso Eu vou voltar para o menu E eu vou mostrar pra vocês Como é que tá funcionando Olha, dá pra esquipar a música Agora, ó Caralho, cuzão Que da hora Isso é muito bom Vamos deixar isso aqui Então agora a gente tem aqui Todos os modos ranked Tem o rank ali embaixo Então vocês podem ver Que eu tenho 400 pontos No silver 1 Do solo standard Que é o solo 3x3 Tem o standard Que é o 3x3 normal Tem o modo duplas Que é o... Mano, você joga com o amigo céu Do rank E tem o duelo solo Já vi um x1 E aqui os modos de jogo Brincadeira, né? Os modos de jogo Foda-se Tem coisa nova Eu liberei antena nova Ah, agora sim Foi a última antena Eu liberei todas as antenas Todos os bonés Todos os turbos Todas as rodas Cores já vêm todas Todos os adecinos Beleza Tamo bonito, hein, jovens A coisa tá bela Nesse jogo pra nós Eu tô jogando bastante Backfire Que é um carro que eu me acostumei E eu gosto bastante dele E é isso aí Começamos agora A nova série A nova season A nova temporada De... De Rocket League Beleza Isso é o Rocket League tema Vou deixar essa aqui Que é mais a nossa carta É isso aí, galera Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Pois isso é o que me faz Trazer mais vídeos De Rocket League Eu espero todos vocês No próximo Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Um abraço do Patófia Até a próxima E valeu